Lançaste a pouco a tua quarta ou quinta mix tape? Fiz, nenhuma promoves fora nem dentro da tua zona É triste, és um rapper cibernauta Só tens rap em IP3, nem concertes, nem disco Diz-me, há quanto tempo de onde vejo nisto? Foda-se, és gajo, tenho quatro olhos E ainda não consigo ver que não tenho olho para isto Então, isto já dá uma beta É a quarta parte do meu desfila És tão possível a tua relação que é toda a mãe que tem a fila E se gostas de mim ainda devem ouvir, fera acredita Porque és meu traditório, aquilo que rimas, mas fera O que sejas feliz e que tenhas uma filha Para contar-te e vós, seus netos, vem com o tamanho da minha fila É somente um peito além de saber da minha partilha É! É! Transcrição e Legendas Pedro Negri